Olá, tudo bem com você? Sou Ricardo Donizetti da loja Piano Clarone. Estou aqui para oferecer para você clarinete da marca Yamaha YCL 27. Um bom clarinete para você começar ou até mesmo sair do chinês e partir para um clarinete japonês de qualidade muito boa. Fica aqui comigo até o final que eu vou passar detalhes muito legais para você desse instrumento que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse clarinete é voltado para você que porventura quer já começar com um clarinete legal. E já falo isso em todos os vídeos e eu vou falar mais uma vez. Tome um extremo cuidado com clarinetes falsos à venda no mercado livre. Clarinetes da Yamaha, por exemplo, é o principal alvo. Clarinetes de R$ 1.400, por exemplo, novo da Yamaha. Esquece, você não vai conseguir. Então você vai estar comprando gato por leve. Então toma extremo cuidado porque tem muitos pertalhões aí na internet. Então compre uma pessoa confiável. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho para que você possa reconhecer o nosso trabalho e saber a qualidade dos nossos produtos. Vamos lá. Clarinete de Resonite. É um material como se fosse uma resina. Super bem resistente, principalmente da Yamaha. Um instrumento super bem construído. Como você pode ver as chaves com banho em prata desse instrumento. Coisa fina mesmo. Instrumento tudo certinho, tudo original. Todas as partes do instrumento original, sem trincas, hairlines, achaduras, nada do tipo. Aqui mostra bem claro, talvez a câmera não vai mostrar. Mas aqui mostra o modelo YCL27. E aqui embaixo mostra o número de série, que é o 038-047. 038-047. Banho do instrumento original. O sapatilhamento foi feito aqui no Brasil, que nós fizemos. Troca de mola, de calças, cortiças, para o instrumento ficar funcionando muito bem. Como você vai ouvir logo à frente. Aqui tem o logotipo Yamaha. E a cidade de fabricação, que é Nippongaki, Japão. Tá bom? Talvez não vai mostrar na câmera. Por todo caso, vou tentar. Pelo menos, dizer para você que está aqui nesta região. Esse instrumento acompanha, boquilha Yamaha 4C. Braçadeira, que está aqui neste instrumento, que eu estou fazendo o teste com a minha boquilha. E o cobre boquilha. Também palheta. Literalmente é o kit necessário que você precisa para estar tocando este instrumento. Claro que além deste estúdio muito bonito da Yamaha. Tem o logotipo Yamaha aqui. A condição dele está muito bacana, muito legal. A alça funciona perfeitamente. As fechaduras também. E como você pode ver aqui, a parte interna também. Linda demais. Eu gosto muito dessa cor. Com contraste com a cor preta. 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 Para que você venha comprar esse clarinete com total segurança e qualidade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Ótima escolha. E venha para queiram clarone. Porque aqui, os seus sonhos se transformam em música. E aí, os seus sonhos se transformam em música.